No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violino da Eagle. Nesse caso, o músico enviou um instrumento. Para vocês enviarem, é só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. A principal queixo do músico era que as cordas estavam muito duras, muito altas. Então, o que eu fiz? Eu fiz toda a sonorização, ajustando as carvelhas, né? Como vocês conhecem, pontas bem arredondadas. Substituí a pestana. Esse foi um ponto que fez abaixar as cordas e retifiquei o espelho, porque ele estava empenado. Fiz a sonorização com essa linda peça. Pés bem assentados, ângulos, chanfros, brasão carimbado a fogo, ajuste da distância do estandarte, posição de alma, enfim. Também no cavalete eu consegui deixar as cordas bem mais baixas do que estavam. Para vocês terem uma ideia, elas estavam mais ou menos nessa altura, mais do que o dobro do que deveria. E isso tornava muito alto. Do que está aqui, aquelas questões que a gente sempre fala. Vai levar de 30 a 90 dias para abrir o som. Sempre após afinar, verifique a posição. Se necessário, corrigir. A gente sempre fala isso. E mantemos a manutenção periódica em ordem a cada seis meses. Melhorias, melhorias futuras, colocar cunha, substituir alma e rabicho para o muniquevila. Bom, agora nós vamos empacotar bem e enviar de volta para o músico. Quais quaisquer dúvidas estamos à disposição.